para aprovado a peça espessura, como quer a espelhura. Até com você, Carilho. Obrigado, um abraço para você, meu querido Jaffer Araújo. Eu estou aqui nos estúdios recebendo a doutora Simone Freitas, médica veterinária, pós-graduada em cirurgia de pequenos animais de tecidos moles, doutora em imunologia pela Universidade Federal da Bahia e uma das idealizadoras do aplicativo para veterinários, VetGuide. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É uma sensação ter aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre picadas de cobra, picadas de outros insetos, nos nossos pets, nos nossos animais. Vamos tentar entender o que fazer em caso de picadas de cobra, de aranhas, escorpiões, como identificar a casa. Quem sofre mais, é o gato ou o cachorro, doutora? O cachorro, com certeza. Principalmente por ele ser mais curioso e menos ágil que o gato. Então, quando ele vê o movimento da serpente, da cobra, a tendência é ele ir para cima. E aí, ela vai circulando e consegue alcançá-lo, porque ele não tem um corpo tão ágil quanto um gato. Um gato é mais difícil de ser picado. Um cão, com certeza. Até pelo tamanho em si, tem uma área corporal maior, né? Para a serpente picar o cão. Agora, a pergunta que eu te faço, o que fazer em caso de uma picada no animal doméstico? Pronto. Se o tutor verificar, ver que foi de fato, viu ali a serpente e viu que o animal foi picado, ele deve ir imediatamente para um centro de emergência veterinária, para que esse animal possa ter acesso ao soro antiofísico. Porém, se o tutor não viu, não sabe qual foi a serpente, mas observou que depois de algumas horas, esse animal apresentou um inchaço e tem alguma lesão, um furinho ou dois furinhos, que seria exatamente da picada, ele deve relatar isso ao médico veterinário e levar para que se faça o tratamento dos sintomas que vão aparecendo, porque causa uma grande inflamação, causa muita dor e depois esse tecido, ele acaba ficando necrosado, ou seja, morre esse tecido onde foi inoculado o veneno. Então, a depender da quantidade de veneno, o animal não morre, mas pode ter todos esses problemas que são em consequência do próprio veneno. Então, precisa levar realmente ao médico veterinário, o animal tem que ficar internado para que se faça todo o tratamento de suporte, verificar se esse veneno não causou lesões, por exemplo, nos rins e comprometer assim mais a saúde do animal. Agora, doutora, antigamente a gente dizia assim, que é sempre bom estar lavando a água do gato, a água do cachorro, porque uma aranha pode beber aquela água, pode tomar aquela água, um inseto venenoso pode tomar aquela água e pode matar o animal, é verdade isso? Não há relatos, não há evidências disso. Existe, é aquela coisa, se a gente também tomar uma água, que pode estar contaminada com algum veneno ou com alguma substância tóxica, o ideal é a gente manter sempre água limpa para que esses animais consumam com segurança. Quais são, a senhora falou aí, que pode atacar o rim, no caso de ser picado por uma cobra, por exemplo, Mas quais são os outros sintomas que podem aparecer para que o tutor perceba que ele pode ter sido picado por uma serpente? O mais evidente é o edema, que é o inchaço, no local onde recebeu a picada. Então, geralmente nos cães, a cobra pica mais na cabeça, porque é onde ele está avançando. Mas acontece também, a gente pega muitos animais com picadas nos membros. E aí, o tutor às vezes não vê e depois de 48 horas está um grande inchaço. Então, ele leva até o médico veterinário e a gente consegue visualizar onde foi a picada e observa outros sintomas, como por exemplo, essa grande inflamação causa morte do tecido muscular, que a gente chama de necrose. E aí, é preciso fazer um desbridamento dessa área e fazer vários curativos para que essa região se recupere. Em relação ao animal ter uma insuficiência renal, alguns venenos têm toxinas suficientes para causar essa insuficiência renal aguda, que pode ser revertida, sim. Desde que o animal esteja recebendo todo o tratamento de suporte, há condições de recuperar. Alguém pode perguntar assim, mas eu moro em zona urbana, moro aqui na cidade, tem cobra venenosa? Tem. Tem. É, tem. Até porque nós temos muitas áreas desmatadas. Paralela que eu diga. Pois é. E passaram a ser urbanizadas. Então, acaba que esses animais procuram, principalmente nessa época de chuva, né? Se fica mais frio, mais úmido e o animal precisa controlar a temperatura do corpo, ele vai procurar um lugar mais quentinho. E se tem, vamos dizer, uma casa ou algo mais urbano, ele vai correr para aquela região para poder sobreviver mesmo. Exatamente. Então, assim, o grande problema da gente hoje é essa ação antrópica, essa urbanização de áreas onde mantinha esses animais mais preservados. Eu volto a intervalo comercial e a gente vai continuar a entrevista, muito legal, com a doutora Simone Freitas, médica veterinária, 8h41, Balanço Volta Já. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Dois mil e vinte e três está na área e vai ter futebol o ano inteiro. A dupla Bavi promete muita alegria e emoção. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Intermunicipal. Futebol, Show, Sociedade, sua paixão além do óbvio. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Atenção, atenção, escuta só, hein? Você que nos ouve a LOAS ou BPC, essa informação é importantíssima demais pra você. Gente, estamos nos últimos dias do mês de junho, certo? Mês em que o governo federal liberou novamente empréstimos consignados para os LOAS e para os BPCs. Então, preste atenção. Você ainda não fez o seu empréstimo? Faz assim. Liga agora mesmo para o excerto. 0800-326-0958. Atendemos todas as cidades da Bahia. Ou, mora em Salvador? Venha na loja da excerto. No loja 1, Largo do Campo da Pol 21, em Nazaré. Loja 2, Centro Comercial Pop Center. No loja 27, São Cristóvão. E simule o pedido de empréstimo. Na excerto, você ainda tem a menor taxa do mercado. Ligue 0800-326-0958. E escuta só, hein? Trabalhadores de carteira assinada, antecipe hoje o saque do seu FGTS. 0800-326-0958. Alimente o seu coração ajudando quem mais precisa. Participe da campanha Alimentos a Serviço do Ben Chivrolet. E leve esperança a famílias mais necessitadas. Doando 2 quilos de alimentos não perecíveis, você ganha 10% de desconto. No total do serviço realizado na rede Chevrolet. E aproveita ofertas como esta. Troca de óleo e filtro a partir de 4x de R$ 49,90 sem juros. Procure a concessionária mais próxima e faça sua doação. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No Trânsito Escolha a Vida. Tá assim nas escolas, nos bairros e também nos hospitais. Os casos de gripe aumentaram principalmente em crianças. Mantenha os cuidados de higiene. Lave sempre as mãos e use álcool 70%. Caso apareça algum sintoma, use máscara e evite levar a criança à escola. E o mais importante, procure um posto de saúde e vacine seu filho ou filha a partir de 6 meses de idade. Vacina protege. Vacina salva vidas. Vacina Bahia. Governo do Estado. Sintomas de visão nebulosa, visão turva, dificuldade para ler ou sensibilidade à luz. Você pode estar desenvolvendo catarata. Participe do mutirão da Alclin Hospital de Olhos e faça sua avaliação de catarata pelo SUS. Marcando sua cirurgia de imediato. Os documentos necessários são RG original, CPF e cartão do SUS. Estamos atendendo no Largo da Lapinha, na Liberdade. As marcações podem ser feitas pelo telefone 713877-7889 ou pelo WhatsApp 712107-7888. Diretor técnico, Dr. Roberto Silva Muniz, CRM 9169. Eu tenho idade, Salvador, Bahia. É, 844. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. O papo aqui do intervalo foi muito legal com a doutora Simone Freitas, a gente falando sobre cobras. A gente tem aqui uma cultura em Salvador de dizer, olha, apareceu uma sucuri. Irmão, onde é que apareceu uma sucuri aqui? Até você some, viu? É morrer menino, gato, cachorro, papagaio, periquito. Eu, aquela sucuri da Amazônia, da Amazônia, por exemplo, aquela ali é, hein, doutora? Não, ali... É igual a sério, aquela ali, né? Agora, eu pergunto, por exemplo, a senhora falou sobre a jararaca. Aparece jararaca na área urbana? Aparece. Principalmente nessas áreas que foram construídas pós-desmatamento. Aparece, sim. E naquela área ali de Lauro de Freitas, né, na região metropolitana, a gente tem uma ocorrência muito grande. Eu vou chamar o trânsito e já, já a gente volta. Vamos lá? Sociedade. O trânsito em tempo real. Pabllo de Moraes, é com você. Olha, Calil, de olho na Avenida Paralela, ainda tem muita lentidão, sentido rodoviário. Tá bem complicado, inclusive. Para quem sai, a Líder de Garçantos, sai do cabe e quer chegar no miolo empresarial. Mas não vale a pena desviar pela orla, porque tem complicações para você que pega o trecho de Pituaçu. E no trecho de Amação tem ocorrência também. Provoca congestionamento. Inclusive, você que está na boca do rio, quer chegar no miolo empresarial, já corte pelo Estiep. Acaba sendo o melhor caminho para você nesse momento, tá? O caminho mais rápido nesse momento. Quem pega a Avenida Juracir Magalhães, encontra ainda trânsito lento, sentido Lucaia, tá complicado. Acaba aceitando a saída da Semi-Gatemi. Quem está na Pituba deve seguir pela Manuel Dias da Silva. Na Cidade Baixa, tudo fluindo muito bem. Na Jequitaia, trânsito só intenso em alguns momentos. Mas você que vai para o comércio, indico que siga pela Bonocor, que apresenta ótima fluidez nesta manhã. Sabe o que é mais chato que o trânsito? Parasitas que atacam o seu cão. Garanta proteção mensal contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas com o Nexcat Spectra. Com você, Calil. Obrigado pelas informações. Doutora, é muito comum aqui na zona urbana, e se eu tenho conhecimento, teve até uma situação de uma senhora que foi picada por uma armadeira, aranha armadeira, que causa uma lesão feia. E ela estava realmente com uma lesão feia. Em caso de picadas de aranhas dessa espécie em animais, o que pode acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que qualquer outro contato com toxina. Então, o animal sempre vai apresentar sinais de que está intoxicado. No caso do animal apresentar qualquer alteração, seja vômito, seja dor intensa, seja convulsões, tem que levar imediatamente ao médico veterinário, porque tratar os sintomas inespecíficos é essencial para você garantir, inclusive, entender qual foi o animal que picou, que inoculou um veneno nesse pet, por exemplo. Barbeiro, doença de chagas, o animal pode ser picado? Pode. Pode. E pode, sim, desenvolver a doença. Inclusive, passa também a ser um reservatório, ou seja... O hospedeiro? Pois é, ele passa a ser um reservatório do tripanossoma e aí, se um outro barbeiro, picar esse animal e picar uma pessoa, pode transmitir a doença. Então, é muito importante a gente ter um controle de insetos, de todos os vetores que podem transmitir doenças dos animais para o homem. Como prevenir, doutora, situações assim, esses acidentes que ocorrem? Pronto. Primeiro, a gente tem que evitar as áreas que são mais suscetíveis de ter, por exemplo, as serpentes. Serpentes se alimentam, geralmente, pela manhã ou ao fim da tarde. Então, evitar estar com esses animais soltos nesses horários. Obviamente, se a gente já vai para uma viagem, para uma zona rural, ou se a gente mora em local que foi desmatado há pouco tempo, no caso dos insetos, a gente deve ter as casas teladas, sim. Por as telas, para evitar. E, no caso de estar com o animal solto, se for para evitar que ele tenha contato, por exemplo, com carrapatos, pulgas, utilizar as medidas preventivas, os repelentes, inseticidas necessários. Agora, em relação às serpentes, que é o caso aqui que a gente está mais falando, de fato, evitar as áreas que são, por exemplo, mais fechadas, de mata, a pessoa vai fazer trilha, leva o animal, deve-se ter o cuidado. De preferência, é até melhor evitar levá-los para as trilhas, pois assim, a gente já minimiza o número de acidentes. A senhora falou aí sobre pastos, sobre zonas rurais, isso nos remete a animais de grande porte. Sim. Cavalos, bois, vacas, porcos, não é? Esses animais também correm o risco de ser picados? Esses correm e, geralmente, não dá tempo da gente tratar, não é? Geralmente, eu relato assim, ó, meu cavalo morreu porque foi picado por uma cobra, se está solto no pasto, ou, então, bovinos, tem muito acidente com bovinos, caprinos, ovinos, geralmente, esse animal recebeu uma quantidade grande de veneno e acaba que ele não resiste. Se o animal é um animal de baia e o tratador conseguiu acompanhar o processo, se faz logo o soro antiofídico. Geralmente, nesses locais de animais que estão em baia, que são criados de forma mais semi-intensiva, tem uma farmácia onde tem um soro polivalente que pode ser aplicado e, assim, evitar que o animal venha a óbito. Tem como prevenir, nesses casos, doutora, dos grandes animais? Só utilizando o soro antiofídico. Lamentável, né? Lamentável. Você já falou, com relação ao cachorro, o local mais comum de picada é na face, na cabeça. E, por exemplo, o gato? Eu, pessoalmente, nunca peguei um gato picado por serpente. É danado, né? Pois é, é danadinho, né? Digamos, talvez, que eles saibam o perigo que correm, né? Os cães, sim, já peguei vários. Inclusive, não só com picada na face, mas nos membros também. E aí, geralmente, quando é no membro, o tutor não observa de imediato. E, quando leva, já está nesse processo de muita inflamação, né? Do tecido já morto. Então, precisa fazer curativos. E aí, a gente leva mais tempo para recuperar esse animal. Antigamente, voltando aqui também à época dos nossos pais e mães, avós, enfim, se dizia que quando o cachorro começa a beber muita água, fora do normal, ele pode estar envenenado. Mito ou verdade? Mito. Mito, mas a gente não pode afastar muito os saberes populares. Mas, hoje em dia, quando o animal bebe muita água, a gente já pensa, enquanto médico veterinário, nossa, esse animal está com algum problema renal, esse animal está diabético. Então, a gente já leva para um outro lado. Mas, a gente não pode afastar nenhuma das possibilidades. O fato que, toda vez que o animal está envenenado, intoxicado, um sinal muito comum é o vômito. Principalmente, se foi ingestão oral. Esse é o primeiro sintoma, digamos assim? Quando é ingestão oral, sim. É. É o vômito. Ele vômito. A diarreia também pode ser um vômito. Diarreia também. Qualquer sintoma gastrointestinal e neurológico, existem algumas neurotoxinas que vão causar convulsões, ataxia, tremores. Então, depende do veneno que foi inoculado ou ingerido. Já falamos de cobras, picadas de cobras, picadas de barbeiro, picadas de aranhas. Mas, não podemos deixar de falar também de um bichinho que é perigoso e que pode entrar em qualquer lugar. O escorpião. Sim. A picada do escorpião também é comum nesses animais? É comum ocorrer os acidentes nas regiões onde tem muito escorpião, sim. Mas, é difícil o tutor relatar que foi um escorpião. Esse é o grande problema, né, na medicina veterinária, porque os animais, eles não estão 24 horas sendo monitorados. Então, nem sempre o animal chega à clínica com o relato que foi picado por escorpião. Tem como detectar? Também a soro. Também a soro. Só se a gente fizesse a nível de pesquisa anticorpos contra isso, né. Ou, então, buscar toxicologicamente, fazendo através de exames de sangue, quais foram as toxinas que foram inoculadas. Doutora Simone Freitas, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito legal essa entrevista. É um bate-papo muito legal mesmo, tirando dúvidas aí com relação aos acidentes sofídicos em animais domésticos. Obrigado, doutora. Obrigado. Comecei com a doutora Simone Freitas, médica veterinária, pós-graduada em cirurgia de pequenos animais, de tecidos moles. Doutora em imunologia pela Universidade Federal da Bahia. Vamos lá? Vamos chamar o meu amigo Marcelo Gama. Vita Vigo, como é que está a sua vida sexual, hein? Como é que está a sua vida sexual? Como é que está você na cama? Como é que está a sua vida sexual?